Meu Deus me faz falta Quem me conhece bem sabe Que o meu Deus me faz falta Não há dinheiro que compre o amor Em Garanzambé A paz de Garanzambé E a proteção de Garanzambé Perdoa Garanzambé Eu sou louco Se eu escolher o mundo sou louco Se eu não escolher o meu Deus sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando Sou louco Se eu escolher a glória sou louco Se eu não escolher o meu Deus sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando Meu Deus sem ti não existe milagre 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 Não existe milagre Papazambé me faz falta Quem me conhece bem sabe quem me conhece bem sabacai Garanzambé gua faz falta Não há dinheiro que compre o amor Em Garanzambé A paz de Garanzambé A paz de Garanzambé E a proteção nem Garanzambé Perdoa Garanzambé Eu sou louco Se eu escolher o mundo eu sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando Eu sou louco Se eu escolher a glória eu sou louco Se eu escolher o meu Deus eu sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando Meu Deus em ti não existe milagre Meu Deus, sem ti não existe milagre Meu Deus, sem ti não existe milagre Galiza-me sem ti Não existe milagre Meu Deus, sem ti não existe milagre Sem ti não existe milagre Meu Deus, sem ti não existe milagre Meu Deus, sem ti não existe milagre Galiza-me sem ti Não existe milagre